Lá, 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 lá Necárdia e vai ire Zezé E aí DJ FDPL, do FTC, como quem tu acha vontade pra tocar Minha caristinha começou a se balançar Olha na nevara, pode ganhar No beat 2G me chama pra dançar Puta a volumão, vou ter que explodir Nós batheca, 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 buboda, buboda E nós batheca, 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 buboda, buboda Nós batheca, 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 buboda E nós batheca, 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 buboda Gando, nah acho que dá pra esta Minha caixinha começou a se balançar Tchau, tchau, tchau